Tele-Sistema Filmes apresenta Dan Andrews, Mary Oberon, Ethel Carey Moore, em Canção Noturna. Direção e dublagem Moreira Júnior. Gravado nos estúdios da IbraSom São Paulo. A CIDADE NO BRASIL Bem aqui estamos, meus jovens, a casa de mamãe. E parece que mamãe está em casa. É sobre isso que Connie estava falando esse mês. Eu pensei que vocês eram afastados ao máximo dos venenos dessas duas. Ou esperem até ver lá dentro, é uma joia. Está bem que eu trouxe meu cheque. Qual é mesmo o conjunto daqui? Você nunca ouviu falar, mas são divinos. Aí está, fique em seu cerceiro. Não é lindo? Essa tal de mamãe é linda? Já vai ver. Olha, vocês são bem-vindos a pesada confusão, mas a confusão é agradável. Engraçado, ela tem razão. Aí está. Mike? Quanto pagou pelo aluguel da roupa? Não é engraçado? Eu já me sinto uma outra mulher. Não quero dizer que sou bem-vindos, mas assim eu começo a viver. Acho que é devido ao entusiasmo. O que é essa? Muito sólida. Onde é que essa mamãe joga futebol? Ela não é o encanto? E essa música, delicioso ou não? A sinfonia acabou, meu bem. Pode repor a cadeia que vira a gente. E pôr uma argola no nariz? Perceberam? Não é quadrada. Como é que descobriu isso aqui? Eu tenho uma coleguinha que tem um ouvido excepcional. Basta ouvir música. Basta ouvir música. Basta ouvir música. Basta ouvir música. Obrigado.